Vamos voltar a falar do debate dos presidenciáveis, que ainda é intenso nas redes sociais. Quem explica tudo pra gente é Luiz Turati, Luiz. É isso aí, Edu. Nesse momento, a hashtag debate na Band segue como o assunto mais comentado do Twitter. Durante a madrugada, foram cerca de um milhão e meio a dois milhões de tweets compartilhados por horas sobre esse assunto. E um dos temas mais comentados pelos internautas foi a presença do ex-ministro Sérgio Moro na comitiva do presidente Jair Bolsonaro. Apoiadores de Lula criticaram a ida de Moro ao debate e disseram que essa é a prova de que a Operação Lava Jato foi uma farsa. Já os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro rebateram e disseram que o encontro de ontem foi entre um presidente e um presidiário. E é claro que esse debate também rendeu bons memes, com o brasileiro colocando toda a sua criatividade a serviço do entretenimento. Inclusive, o próprio ex-ministro Sérgio Moro virou um meme, acabou se tornando no Twitter o padre Kelman do segundo turno. Outro assunto muito explorado pelos internautas foi a chamada Casa da Maconha, termo usado por Bolsonaro ainda no primeiro bloco do debate. Os internautas compartilharam tweets querendo saber afinal onde é que fica essa tal Casa da Maconha e até brincaram, propuseram uma excursão para procurar esse local que tem aí 35 vagas disponíveis para quem se interessar. É claro que isso é uma brincadeira, né? Agora, quando o assunto foi a transposição do Rio São Francisco, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro aproveitaram a deixa para compartilhar uma montagem do ex-presidente Lula carregando um carrinho de mão cheio de dinheiro. Outro assunto muito comentado pelos apoiadores do presidente foi o termo enfiou o dinheiro no ralo, dito pelo presidente Jair Bolsonaro em referência a Lula. É claro que nas redes sociais essa fala ganhou um duplo sentido e acabou dividindo os internautas. E olha, o debate desse domingo rendeu até montagem para mandar no grupo da família, viu? Os internautas fizeram aí uma espécie de mensagem motivacional com a foto de Bolsonaro colocando a mão sobre o ombro de Lula com a frase Desejo a todos os meus amigos digitais uma ótima semana e é claro, com direito a fundo de céu, emoji de coração e até rosa, essa com certeza vai para o grupo da minha família, viu? Agora, enquanto no Twitter os memes rolavam soltos, no YouTube a transmissão do debate bateu o recorde de maior transmissão jornalística da história da plataforma. E no nosso canal Jornalismo TV Cultura a gente também bateu um recorde de um milhão de inscritos, o que nos deixa, é claro, muito felizes, né Edu? Volto com você aí no estúdio.